Toda a linha BMW você encontra aqui na Iso Auto, que é uma concessionária autorizada. Com todo o atendimento classe A personalizado pra você, você pode fazer o seu test drive, é só agendar. E tem todas as séries e todas as cores pra pronta entrega. A Irene mais uma vez aqui com a gente. Tudo bom, Irene? Tudo bom. Hoje você trouxe alguma coisa especial? Trouxe sim. Eu quero mostrar pra você a série 5 ou mais especificamente a 540. Pra você que já tem a 325, tá pensando em comprar um carro de porte maior, um motor mais potente? É isso. Quem quer trocar de categoria, continuar na BMW, claro, né? Porque quem tem uma BMW nunca troca por outra marca. Mas quer uma casa de categoria maior, com um motor de maior capacidade. Nós hoje estamos com uma promoção muito boa em cima da 540. E a gente pode detalhar um pouquinho mais, né? Pode, inclusive. Porque a 540 é um motor V8, tá? De 32 válvulas e de 286 cavalos de força. Motor muito potente, né? Muito potente. Então, ele é um carro extremamente luxuoso e completo, Débora. Você vê o interior dele é todo revestido em couro. Ele tem o computador de bordo, obviamente o ar-condicionado, a direção hidráulica escamoteável, piloto automático. Ele tem todos os opcionais que é possível ter num carro de alto luxo. Teto solar elétrico. E ele tem pequenos detalhes que valorizam ainda mais, né? Tem detalhe em madeira de lei para dar um requinte especial ao veículo. É verdade. Fica muito fino, muito chique o carro, dessa maneira. A parte traseira é bem ampla, não é, Irene? É, bem confortável. É um carro, inclusive, que pode ser usado com motorista. Tranquilamente. Tranquilamente, porque as pessoas vão muito bem acomodadas na parte de trás, porque tem bastante espaço. Tem bastante espaço mesmo. Encosto na parte traseira também. Encosto também de cabeça na parte traseira. O computador dele também é um negócio fantástico nesse carro, porque você obtém, através do computador, todas as informações a respeito do veículo. Por exemplo? A velocidade, temperatura, consumo médio, o que está fazendo no momento. Então, ele te dá todas as informações que você precisa a respeito do carro. Se eu estiver fazendo uma viagem e eu quiser programar o tempo de chegada, isso é possível com esse computador, não é, Irene? Também. E também o consumo de combustível dele. É um computador que te dá todas as informações a respeito do veículo na hora que você precisar. E mais uma coisa muito interessante é que para a oficina mecânica especializada da BMW, eles têm um computador para analisar qual é o problema, não é? E esses carros, eles se autodiagnosticam, tá? Então, quando o carro vai à oficina, a gente simplesmente liga ele ao computador e o próprio carro nos diz qual é o problema, tá? São fantásticos. São chamados carros inteligentes. O Sidney estava mostrando para a gente o porta-malas do carro, que é bem amplo. Você tem aqui o CD. O problema é de CD, de seis discos. Certo. Com controle? Com controle no painel. No painel, tá? Aqui é a disqueteira. Muito bem colocado, de uma maneira muito discreta. Agora eu quero mostrar aqui. Aí você tem as ferramentas de ver, porque você vê o capricho, o requinte de um carro desse mesmo. Ah, é tudo muito bem colocado, muito bem programado, para não ocupar espaço e para não atrapalhar e também para não fazer barulho. Ótimo. Tudo no seu devido lugar, os carros da BMW. Essa aqui é a 540 que a gente está mostrando, se você pegou agora. E eu quero te mostrar agora a parte aqui dianteira. No interior do veículo, você tem o controle, tanto do banco do motorista, quanto do banco do passageiro. Você pode colocar o banco para frente, reclinar um pouco mais, se você precisar, também. Os acessoramentos são todos elétricos. Todos elétricos. Realmente, total, a pessoa que está dirigindo ou quem está acompanhando. E você se sente mesmo, dona do carro, pronta para qualquer parada. E esse carro aqui, você tem... Essa é a sua versão automática, não é, Irene? É, esse carro atualmente nós temos só na versão automática. Mas o preço dele, que está totalmente especial essa semana, Débora. Essa semana, nós vamos comercializar a série 540 a partir de 86 mil dólares comerciais. Que é como a gente mostrou, né? Esse carro completo... Esse carro completo a partir de 86 mil dólares comerciais. E é essa a vantagem de você comprar o seu carro, a sua BMW, aqui na ISO Auto. Além de tudo isso, além desse preço também, tem o sistema 24 horas de socorro, não é, Irene? Isso, em todo o Brasil, em qualquer parte do Brasil que você estiver, nós lhe damos socorro, nós fazemos o transporte do cliente, hospedagem, passagens. Tudo cliente que tiver necessidade, no caso, por exemplo, de um acidente ou de quebra do veículo, a pessoa pode viajar absolutamente tranquila. Então, todas as vantagens aqui na ISO Auto para você comprar a sua BMW, ficar tranquila e realmente sentir o carro. Pode fazer o teste drive, que é bom, né, inclusive. É bom a pessoa conhecer o veículo. Mas também continuamos com a série 325 em todas as cores, para a pronta entrega, com a 325i a partir de 55 mil dólares comerciais. Esse é o momento de você comprar a sua BMW, aqui na ISO Auto. ISO Auto fica na Henrique Schalman 203. E o telefone daqui? 851-1999. Se você quiser, pode ligar para cá, já eles te passam mais informações. ISO Auto, concessionária autorizada, BMW.